Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Porto Maldonado, agora são cerca de meio-dia, meio-dia e cinquenta, nós vamos embarcar para Lima, são três horas de voo, devemos desembarcar na região metropolitana de Lima por volta das três horas e trinta minutos. O clima é agradável lá, abaixo dos quinze graus, nós estamos aqui numa temperatura em Porto Maldonado, agora acima dos vinte e seis graus, o clima em Porto Maldonado é como o nosso clima em Rondônia, região norte do país. É um clima quente, chove pouco agora nessa época do ano também, é uma região bastante seca aqui em Porto Maldonado, parecido com a região norte. Já em Lima, depois que atravessar a Cordilheira dos Andes, aí o clima já é frio e muito úmido, cerca de noventa e oito por cento de umidade relativa do ar. É um clima realmente muito úmido aos arredores do Pacífico.